Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem. Hoje o vídeo é um vídeo que vocês me pediram muito sobre dicas e produtos que eu uso bastante, que eu indico de olhos fechados para minhas unhas naturais e as minhas esmaltações também, que vocês elogiam muito a minha cutícula. Então eu vou contar todos os detalhes para vocês nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem. E então meninas, vou aqui mostrar para vocês os produtos que eu uso, as dicas também que vocês pedem muito. Vai ser um vídeo bem comprido, provavelmente, porque tem muita coisa. Então vamos já começar aqui mostrando o que eu indico para vocês, quais são os produtos melhores, as técnicas. Então vamos lá começar com o básico, que é cuidar da cutícula. Então gente, a cutícula, como vocês sabem, eu já compartilhei aqui um vídeo com vocês, é que a minha cutícula eu já não removo já tem uns quatro meses, eu acho, já faz uns quatro meses. E os produtos que eu uso para não remover minha cutícula, que começou, né, esse processo, comecei com o da menina vaidosa, gente. Esse kit aqui de redutor de cutículas, indico muito de olhos fechados para vocês. Esse já é o meu segundo vidrinho, né, como vocês podem ver, já está bem cheio, né, peguei agora. É o meu segundo vidrinho deles, são muito bons. Você usa o diurno e o noturno, tá? Mas você pode usar o noturno de dia, o diurno de noite, aí vai do seu gosto, da sua preferência, como que está as suas unhas, né. Porque se ela estiver muito ressecada, eu indico vocês usarem a noturno durante o dia, porque ela é mais grossinha e mais hidratante, tá bom? Então, esses foram os produtos que eu comecei a usar e parar de tirar a cutícula, tá? Então, realmente são produtos que funcionam demais. Vou mostrar aqui para vocês a minha cutícula, como que está. Dá para vocês verem ela. Olha. Então, não removo mais, está um contorno bonito, né, como vocês podem ver nas fotos, nos conteúdos, não fica feio, fica um contorno bem bonito. Porque eu faço isso, gente, eu passo o hidratante e também uso essa espátula aqui, esse tipo de espátula, para empurrar, para empurrar levemente, não com muita força, tá? Só para dar linha, empurradinha na cutícula, para o contorno ficar bonito na esmaltação, tá bom? Então, é isso a minha dica. Então, esses são os produtos que eu comecei a usar e vi realmente a diferença ali na entorna da cutícula. Não remover mais, que também é um trabalho a menos, porque quem remove a cutícula sabe como que é trabalhoso ficar fazendo isso toda semana, né? Porque a cutícula cresce muito rápido. Então, você hidratando ela certinho todos os dias, ela vai ficando no lugar, não vai ficar ressecada, não vai crescer tanto. Porque você vai fazer aquele trabalho ali com a espátula, né? Então, ela vai empurrar ela e vai ficar bonitinha. Então, esses foram os produtos que eu usei aqui para parar de tirar a cutícula. Também tem, claro, tem outros produtos que eu gosto bastante, que também ajudam a hidratar a cutícula ali, tá? Não precisa ser especificamente da menina vaidosa, mas foi o da menina vaidosa que comecei a cuidar da cutícula e ela ajudou realmente a reduzir a cutícula, tá? O meu primeiro produto que eu usei na vida para remover a cutícula, né? Parar de... para hidratar ali a cutícula, foi esse da Avon, gente. Nossa, esse aqui já não sei quantos vidrinhos já se passaram, tá? Porque eu usei muito, que esse aqui que é o redutor de cutículas da Colortrend. Ele é um produto muito bom também, tá? Ele hidrata ali e também ajuda a dar uma... a cutícula, né? Diminuir. É um produto muito bom que eu uso há anos, esse daqui. Aqui temos também esse daqui da Lucais, que ele é muito bom também, ele é bem hidratante para hidratar a cutícula. Nossa, esse aqui é muito bom também, é um produto bom que eu indico. Esse daqui da Innovo Nails também, gente, é um produto muito bom. É da marca Innovo Way. Ele é um produto que tem um pincelzinho, como o da Lucais. E você aplica ali em torno da cutícula. Ele é bem grossinho, gente, é muito hidratante. Esse aqui eu acho que é o mais hidratante que eu tenho aqui de cutícula que eu uso. Tipo, é quando a cutícula tá muito, muito ressecada, tá? Principalmente no inverno, que resseca demais, né? Eu uso muito esse daqui. Esse aqui já usei vários vidrinhos dele também. Eu conheci ano passado essa marca e gostei bastante. Aqui temos da marca Lumia, que é a marca nova, que tem produtos bons, tá? Esse Cero, que é restaurador, também é muito bom, né? Além de estar cuidando ali da cutícula, ele ajuda, né? Na unha, no fortalecimento da unha. Então, é um produto muito bom também. E ele é dematologicamente testado, tá? Então, ele não dá alergia. Esses Serums aqui também são muito bons. Esses Serums da Impala, que foi lançamento aí um kit deles, né? Gente, esse é um Serum muito bom. Aqui também temos o diurno e o noturno, tá? Mas aí vai do seu gosto, da sua preferência, né? Do que você precisa no dia, você pode usar o diurno de noite e o noturno de dia, tanto faz. Mas são Serums muito bons, tá? Então, ele ajuda ali também a hidratar a cutícula, muito bom. E esse daqui da Top Beauty também, gente, é um produto que eu gosto bastante. Que é essa serinha aqui, gente, perfeita também. Ela é bem grossinha, muito boa. Essa daqui, gente, é uma serinha maravilhosa, gente. Ela é muito boa. Ela é bem densa, hidrata muito. Você sente que, nossa, a tua cutícula fica outra quando você passa ela, gente. Fica muito bonita. Vou até pôr o zoom aqui pra vocês verem. Olha isso aqui, gente. Nem parece, né? Parece até que eu removo a cutícula de tão bonitinha no lugar que ela fica. Essa serinha aqui, gente. Como diz o nome, é uma serinha abençoada, gente. Maravilhosa, eu gosto muito dela. A única serinha que eu testei na vida, tem de outras marcas, né? Mas ainda não testei. Então, essa da Top Beauty indico muito. Agora, um creme aqui que eu uso para as cutículas quando elas estão muito, muito ressecadas. Principalmente no inverno, né? Que resseca mais. É esse daqui da Natura, gente. Que ele é uma polpa para as mãos, tá? Ele é muito, muito, muito hidratante, gente. Acho que é um hidratante, sim, de mão. Mais poderoso que eu já testei. É esse daqui da Natura, da linha Ecos. Gente, ele é muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês a textura dele. Para vocês entenderem que eu não estou falando aqui bobagem. Olha a textura dele, gente. É uma polpa, de fato. É muito denso, gente. Nossa, hidrata demais. Sem contar o cheirinho. Então, esse aqui eu aproveito e passo na mão inteira, né? Faço isso na noite, né? Olha que eu vou dormir, eu passo ele. Olha para vocês verem como que ele rende. Como ele é concentrado. Nossa, gente, ele é maravilhoso. Hidrata muito, nossa. Olha para vocês verem a minha pele. E isso na cutícula, gente, na mão aqui, fica perfeito. Elas agradecem. Então, de produto, assim, de cuidado com as cutículas. Foram esses que eu gosto, que eu indico para vocês de olhos fechados, tá? Esses produtos são muito bons para você parar de remover a cutícula e começar a cuidar e hidratar delas, né? Porque o segredo para quem quer parar de remover a cutícula, gente, é hidratar muito, toda hora. Você tem que estar hidratando a cutícula. No começo desse processo é muita dedicação na hidratação da cutícula, tá? Então, eu indico esses produtos para vocês. Então, vai do seu bolso, do seu gosto também. Porque pode ser produtos bons para mim, mas para vocês não funciona tão bem, né? Mas para mim, esses produtos todos aqui, indico para vocês, tá bom? Tem produtos caros e baratos. Aí, como eu falei para vocês, vai do bolso de cada um, mas gosto bastante desses. E já, meninas, a cutícula do meu pé eu removo, tá? E para remover a cutícula do pé, gente, que é mais complicado ainda de você fazer as unhas do pé. Então, é um trabalho enorme. Eu uso esse kit de cutilagem europeia da Cora. Gente, esse produto aqui é maravilhoso para fazer as cutículas do pé. Da mão eu já não indico tanto, porque eu acho eles muito agressivos, tá? Até as vezes que eu tirava a cutícula, eu usei ele, gente. Nossa, acabou com a minha cutícula. Acabou com a minha unha, ficou toda dolorida. Porque ele remove demais, tipo a pelinha ali em volta da cutícula. E a gente que faz muitas esmaltações durante o dia, nossa, ficou muito dolorido. Então, para a mão eu não indico, tá? Pode ser que eu usei muito produto, pode ser que eu tenha feito alguma coisa errada, tá? Mas para a mão eu não indico. Mas agora, para os pés, para facilitar a nossa vida na hora de fazer a cutilagem do pé, é perfeito. São produtos muito bons. Então, aqui temos o passo 1, o passo 2 e o passo 3, tá bom? Que é esse aqui que é o removedor de cutículas. Você usa, você vem esfoliando a cutícula e depois você hidrata, tá bom? Aí fica perfeita a cutilagem do pé. Então, esses são os produtos que eu indico para isso, tá bom? Agora, vamos falar de bases fortalecedoras, tá? Então, vamos aqui aos produtos que eu uso de base fortalecedora. Temos aqui, que eu fiz até vídeo para vocês, né? Das bases fortalecedoras da Top Beauty, que eu fui testar ano passado, né? Que eu comecei a conhecer essa linha da Top Beauty. E, gente, eu gostei muito, tá? Eu indico para vocês, de olhos fechados, toda a linha da Top Beauty. São bases muito boas. Como eu falei para vocês em algum vídeo, eles estão reformulando as bases e agora são 12 free, tá? Então, ainda melhor ainda, né? São antialérgicas, então, é melhor ainda para a gente, mesmo que a gente não tenha alergia, para não contrair alergia, né? Porque se você começar a usar muitos produtos, você pode contrair alergia e ter alergia de alguns esmaltes, né? Alguns componentes do esmalte. Então, você usando já os esmaltes hipolegiânicos e free, né? Você já ajuda ali a sua unha a não acontecer isso. E esses da Top Beauty, gente, são muito bons. O único que não é free aqui, que é esse aqui de concreto, que ele tem formol, né? Então, ele é uma base que eu tenho formol. Mas essas aqui que eu estou mostrando para vocês são free, tá? E são bases muito boas. Tem aqui de crescimento, a de bombatina, a de fortalecer. Então, são bases que eu indico muito para vocês e são baratinhas, tá? E agora, as bases que são meus top uns, que eu gosto bastante, que são bases que ajudam no crescimento da minha unha, no fortalecimento. E, além de mais, elas não amarelam minhas unhas, tá? Isso é uma coisa que eu me incomodo bastante. Quando a base que você usa fica amarelada as unhas. Olha a minha unha, gente, como que tá. Eu não faço aquela... Usar lixa polidora nem nada disso, porque isso enfraquece a unha. Eu não faço isso. Então, eu deixo a minha unha ali no natural mesmo, né? Só passando esmalte e removendo com o removedor. E minhas unhas não estão amareladas. Como vocês podem ver aí, tá branquinha. E olha, gente, tem dia que eu faço mais de 10 esmaltações no dia, né? Muita pigmentação ali na unha e não fica amarelada, tá? E as bases que eu uso, assim, toda semana são essas. Temos aqui da Lucais. Aqui temos da Lucais, gente. A com formol e a sem formol, tá? Eu intercalo. Eu não sou uma pessoa que uso muito base com formol, tá? Eu evito um pouco. Eu uso... Tem semana que eu uso, tem semana que eu não uso. Mas essa da Lucais é muito boa pra quem tem a unha meio fraca, né? Usar com formol. E a hipodergênica que eu uso com mais frequência, gente. Ela é muito boa também, tá? Bases fortalecedoras eu indico vocês a usarem três vezes na semana. E lembrando, pra vocês usarem as três vezes na semana, vocês têm que remover a base antiga e aplicar de volta, tá bom, gente? Não é você aplicando ali por cima, tá? Então, você remove a antiga e passa novamente, tá bom? Então, essa aqui da Lucais é muito boa. E essa daqui da menina vaidosa também, gente. Ela é muito boa. Ela é uma base de fortalecimento e crescimento. E realmente, gente, as minhas unhas estão crescendo num nível que eu não tô entendendo. Tipo, eu corto ela em um mês, eu já tenho que cortar de novo. Porque já tá grande, porque eu deixo a minha unha... Nesse tamanho que tá aqui é o máximo que eu deixo ela, tá? Se ela crescer mais, eu vou cortar. Até tô com vontade de cortar, mas por enquanto tá bom. Mas, gente, tá crescendo demais a minha unha. Até num vídeo que eu fiz pra vocês de cuidado com as unhas, vocês falaram que minha unha tinha crescido muito depois que eu fui fazer um conteúdo pra vocês, né? Gente, tá crescendo realmente. E é por conta dessa base aqui, que foi depois que eu comecei a usar ela, que eu vi que minhas unhas cresceram demais, tá? Porque fortalecimento, minhas unhas sempre foram fortes, né? Eu usei várias bases fortalecedoras, então, minhas unhas são fortes. Agora, no crescimento, eu notei muita diferença depois que eu usei essa base aqui da menina vaidosa. Então, pra quem que procura crescimento, eu indico essa pra vocês, tá bom? Então, essas são as bases fortalecedoras que eu indico. Aqui também temos a linha da Vizela, que eu tava esquecendo de mencionar aqui pra vocês. Essa linha aqui, que vem cinco bases, cada uma com a proposta. Como eu falei pra vocês no vídeo da resinha, eu falei que eu ia contar mais sobre elas, né? Ter um teste aí. Já tem uns três meses que eu tô com elas, se eu não me engano. E testei, tá, gente? E gostei muito, gente. São bases boas realmente. Como eu falei pra vocês, são bases hipoalergênicas, né? Então, a gente que tem alergia pode usar tranquilamente, tá? Muito boa, gente. Tem várias propostas, tem a de super-força, nutrição, vitaminada, resistente. Então, cada base tem sua função pra que você procura, né? E eu indico as cinco, são bases muito boas, realmente, gente. Essa linha aqui da Vizela eu gostei bastante. Agora eu vou falar pra vocês das bases com a fibra de nylon, né, gente? Que eu gostei também. São bases aí que tem uma blindagem nas unhas, evitando delas descamarem e quebrarem, né? Essas da Impala também, dessa linha aqui deles, né? A nova linha deles de cuidados. Eu gostei bastante porque as fibras de nylon, eles são mais fininhas, são bem mais discretas, tá bom? E aqui as três tem a mesma proposta, tá? A única diferença é a cor, que dá uma corzinha ali na unha. Uma deixa mais branquinha, amarelada e rosada, tá? Mas são bases aí com a fibra de nylon muito boas, gente. Gostei bastante dessas aqui. Uso assim, quando eu quero só usar a base ali, não quero, né, aplicar, fazer esmaltação nenhuma, só ficar com a base na unha, gosto bastante. Aqui também temos umas que eu gosto também, mas tem propostas diferentes. Essa da Blunt, gente, que é a fibra de nylon, eu achei ela muito grosseira. Mas aí tá o fato de questão de cada um. Agora, se você precisa de uma base, né, pra proteger mesmo a unha, de fato, ali, tem uma barra de proteção. Essa da Blunt é a única que tem de todas que eu tenho aqui, da Impala e da Top Beauty. Essa da Blunt é a que faz realmente ali a proteção da unha, porque a fibra de nylon dela é bem grandinha. Vem bastante produto, então a tua unha fica com bastante produto ali de nylon, tá? Então, isso vai fazer ali, né, criando a proteção ali da unha. Então, essa daqui eu não gostei tanto, porque eu não preciso disso na minha unha. Eu achei muito grosseiro, mas aí quem precisa de fato, essa daqui eu indico, tá bom? E a da Top Beauty, gente, fica entre a Blunt e a Impala, tá? Eles é uma fibra de nylon mais pequenininha, mas não é tão grande, fica ali no médio. E eu gosto bastante, gente, essa daqui eu gosto de usar, tá? Que eu não acho grosseira na unha, tá? E também protege também a unha. Já a da Impala não é tão proteger a unha, ela só ajuda ali no fortalecimento da unha e tudo mais. Mas proteger eu não vi tanta, de fato, isso, né? Então, o da Blunt é o que faz mesmo o efeito da fibra de nylon, tá bom? Então, essas são as minhas bases de fibra de nylon que eu testei e que eu gostei, tá bom? Olha, eu vou falar com vocês sobre a minha contorno da esmaltação. Vocês também têm muita dúvida, né, quando eu faço as esmaltações, mas que eu faço 10 esmaltações no dia ou mais, né, dependendo do que eu tô fazendo no dia. E como que minha cutícula fica bonita ainda, como que eu faço, não dói, porque faz muita esmaltação na mesma unha. Então, eu vou contar agora alguns truques, umas dicas que eu tenho, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeira dica aqui, muito importante, é que cada esmaltação que você faça, você hidrata a unha, tá? Eu uso esse hidratante aqui, esse creme para as mãos da Avon, que eu acho que ele é um creme, assim, bem intenso e, tipo, não fica oleoso, sabe? A pele absorve bem e não fica oleoso. Então, na esmaltação fica perfeita. E eu uso esse aqui da Avon, o meu já tá acabando já, tentei comprar outro dessa linha aqui, da linha Encanto, que é muito bom, gente. Então, eu faço hidratação em cada esmaltação que eu faça, tá? Toda esmaltação eu faço uma hidratação antes da esmaltação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Mas é isso que eu faço para a cutícula ficar bonitinha, hidratada, nada ressecada. E agora, gente, uma coisa que eu acho, eu posso estar enganada, mas só eu que faço, gente, eu não uso esse tipo de palito para fazer o contorno da unha ali. Eu não uso esse tipo de palito, gente. Esse tipo de palito, ele machuca a minha cutícula, então eu não consigo fazer mais de três esmaltação no dia usando esse tipo de palito. O que eu uso, gente? Um boleador. Um boleador, gente. Claro que eu uso o boleador com a pontinha mais fina. Ó, eu uso o amarelo e o rosa, que são pontinhas mais finas, tá? Eu não uso os outros, como vocês podem ver aí a diferença, que são mais gordinhos, né, a bolinha. E isso não dá para você fazer mais de voltação. Agora, o rosa e o amarelo dá para usar super. Não machuca a cutícula. Olha aqui para vocês verem. Eles são bem fininhos, a bolinha é bem pequenininha. E essa bolinha faz com que ajuda ali, na hora de você estar fazendo o contorno, não machucar. Olha aqui, ó. Você faz a esmaltação normalmente, olha. Você não remove, não fica um contorno feio e não machuca nada, gente. Ó, você pode fazer aqui o mais profundo que você quiser fazer o contorno. Então, ele não vai machucar por causa da bolinha daqui do boleador. E você remove, faz a esmaltação normalmente, não atrapalha em nada, gente. Olha aqui a diferença de um palito tradicional, né? Para vocês verem que ele é da mesma grossura de um palito tradicional, só que ele tem a bolinha na ponta. Que não fique essa ponta aqui, afiada aqui, para fazer o contorno. Então, essa é uma dica que eu acho que só eu que uso, mas posso estar enganado para ter gente que mais, que usa, né, bolhador. Mas, gente, eu passei a usar isso aqui, por mais que eu faça muitos conteúdos, né, como eu falei para vocês durante o dia. Então, eu gostei muito de usar um bolhador que não fica nada dolorido a unha. Eu posso fazer muitas esmaltações e minha cutícula está ali sem dor nenhuma, tá? Então, essa é uma dica que eu compartilho para vocês, para vocês que façam bastante esmaltação durante o dia, né? Agora, se você faz uma esmaltação, né, só uma vez, não tem problema de você usar esse tipo de palito ou outros tipos de palito aí de inox que tem, né? Então, essa é uma dica aí de cutilagem, de contorno, né, que eu uso, que eu queria compartilhar com vocês também. E essa aqui pode ser uma dica bobagem, né, mas eu queria falar para vocês que quando eu faço as esmaltações, né, eu uso papel toalha, tá? Para tirar ali o excesso do esmalte, que isso facilita de não ter pelinho na esmaltação, tá? Porque ele é um papel, então, muita gente faz com pano, coisa arada, com EVA também, que é VAB, mas caro, né, gente? Eu compro um papel toalha e uso ali no papel toalha, gente. Fica perfeito. E não junta pelinho nem nada, essa esmaltação e o esmalte, né, do boleador e sai perfeitamente. Agora eu vou falar para vocês desses dois produtos que eu gosto bastante, que são produtos diferentes, né? Aqui temos uma fita líquida. Essa fita líquida da Cora, gente, é a melhor que tem. A fita líquida, para quem não sabe, é para você aplicar ali em torno da unha, para você fazer um degradê, ou aplicação de glitter, que faz ali uma meleca em torno da cutícula, né? E isso ajuda muito na hora de você limpar. Então, você passa ali a fita líquida em volta da unha e faz a tua esmaltação ali com degradê, com glitter, e depois você vem removendo a fita líquida que sai todo o borrão em contorno ali da unha, gente. É produto muito bom esse daqui. Vale a pena você ter se você faz muito esse tipo de esmaltação. Outro produto para esmaltações claras ou esmaltes claros, cor mais clarinha, que geralmente mancham, é você usar essa base aqui dos sonhos da Impala, gente. Ela é uma base cintilante, perolada, como vocês podem ver, e quando ela seca, ela fica mate. E isso ajuda mais ainda na esmaltação, gente. Então, ela é perfeita, ela é especificamente para isso, tá? Então, é uma base que eu também indico bastante. Agora, vamos falar dos top coats para a finalização da esmaltação. Eu vou começar aqui com os roxinhos, que eu gosto bastante. Aqui temos esse da Bela Brasil. Gente, ele é muito bom. Eu preciso comprar outro, porque ele é muito bom mesmo. Ele seca, não dá bolinhas, fica a esmaltação espelhada, porque ele tem esse efeito em gel. Então, ele é maravilhoso. É efeito em gel, mas seca naturalmente, tá? Não precisa de cabine nem nada. É muito bom esse da Bela Brasil. Esse da Cora, gente, também é muito bom também. Ele não deixa bolinhas, deixa o efeito espelhado também. Nossa, esse aqui é perfeito, gente. E o da Hitz também é um dos meus favoritos. Ele já é um top coat não tão grosso, ele é mais fininho. E como vocês podem ver, o roxinho dele é um pouco diferente, né? Comparado dos outros. E também é um top coat muito bom. Ele é free, tá? Então, ele não deixa bolinhas e deixa mais uma altação bem espelhada. Principalmente, você usar aqueles glitters da própria linha da Hitz, os glitters refletivos. Nossa, gente, ele é perfeito. Agora, as de top coats aí, transparentes, né? Que eu também gosto. Quando eu faço mais uma altação branquinha, eu gosto de usar transparente. Eu não gosto de usar roxinho, que eu acho que interfere ali no cor do branco, né? E esses dois aqui são os meus preferidos, gente. Aqui temos um mais caro, que é o da Colorama. Que é esse daqui, gente, que é muito bem falado. O meu já tá acabando. E agora eles mudaram a embalagem, né? Outro tipo de embalagem, a embalagem tradicional da Colorama. Então, eu tentei comprar um pra fazer teste, pra ver se mudou o produto ou não. E aqui o top coat baratinho da Top Beauty, gente. Que eu acho, no meu ver, na minha opinião, que ele é muito, muito, muito parecido com o da Colorama. Sério, ele é muito parecido com o da Colorama. Ele deixa o efeito espelhado, a durabilidade muito boa. Não dá bolinhas. Eu amei ele, gente. Então, esses dois aqui são os meus favoritos de transparente. E agora eu vou falar pra vocês de óleos secantes. Esses dois são os meus favoritos, que seca realmente, que tem a Disloxane, que é o ingrediente ali, a composição que faz o esmalte secar de fato. E esse daqui, gente, é o da Cora, que eu gosto muito. Ele seca muito rápido. Esse aqui já é o meu segundo vidrinho. Ele é muito bom, gente. É um dos primeiros que eu testei, assim, de óleo secante. E amei. E seca realmente muito bom. Esse daqui, da Top Beauty, também seca muito bom. Ele seca rapidinho e não fica nada oleoso. Então, esses dois óleos aqui dessas duas marcas eu indico pra vocês, tá bom? Porque tem óleo secante que você passa ali e não seca nada de esmalte. Só fica ali evitando de juntar pelinho ou essas coisas. Mas secar, de fato, não seca, né? Então, essas duas marcas que seca realmente. E também gosto de usar alguns óleos pra finalizar a esmaltação quando eu não quero, assim, que o esmalte seca rápido e tudo mais. Que não precisa usar um óleo secante. Eu uso esse tipo de óleo ali pra dar uma hidratada na cutícula que eu uso. Esse daqui, da Dylos. Ai, gente, esse aqui é muito bom. Tem o cheirinho, de fato, da laranja. É muito cheirosinho. É um óleo bem gostosinho de você passar. Não fica muito oleoso. E ele tem o cheirinho da laranja. E também tem esse aqui da Impala que eu gosto também que ele é um óleo bifásico. Também ele é muito hidratante e bem cheirosinho, gente. Esse aqui tem cheirinho de sabonete, sabe? Aquele cheirinho bem gostoso. Então, esses dois aqui que eu gosto bastante de fazer uma aplicação ali de vez em quando finalizar uma esmaltação pra ficar bem cheirosa as unhas e hidratadas também. E aqui também temos, gente, um óleo que eu indico pra você que tem micose e quer combater a micose aí, né, gente? Esse daqui, esse produto da Corea, gente, ele é muito bom contra micose, proteção ali da unha. Então, esse aqui é um produto muito bom pra quem sofre com micoses, tá? e também combater aí não ter, né, esse produto é muito bom você usar pelo menos uma vez na semana, tá? E eu uso ele, já é meu segundo vidrinho, porque eu tento cuidar o máximo das minhas unhas pra elas não terem micose nem nada disso, né, gente? Porque a unha é o meu trabalho. Então, eu tento cuidar o máximo. E agora, vamos para os últimos produtos aqui, mas não menos importantes, que eu indico também muito pra vocês. que são, meninas, removedor de esmalte, tá? Sem acetona. Lembrando pra vocês, sem acetona, não uso acetona, porque acetona, eu acho que ela resseca demais a cutícula, tá bom? Faz muito mal ali para a unha, então, resseca muito a cutícula. Então, os removedor que eu uso são sem acetonas. Eu gosto muito, gente, esse da marca Pharmax. Esse daqui, que é com cheirinho de uva, nossa, gente, é o meu preferido, já é, nossa, vários vidros, eu compro esse de 500ml, tá? Ele é muito grandão, rende bastante, por mais que eu faça bastante conteúdo, dura uns dois meses, tá? Pra mim, porque eu faço conteúdo. Então, você que faz a esmalte a ser uma vez na semana, vai durar muito tempo. E esse é muito bom, gente, muito bom. Esse da Pharmax é um dos melhores removedores pra remover glitter, remove, que é uma beleza, tá? É muito bom. E esse da Blanche também é muito bom, gente. Esse aqui já tem umas vitaminas a mais, e ele é 4-free, então, também, você que tem alergia, né, podendo usar esse removedor, ele é muito bom. Então, o da Blanche e o da Pharmax são os que eu indico pra vocês. Esse foi o vídeo, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem comprido, mas quis trazer todos os detalhes pra vocês de cada produtinho que eu indico aqui de olhos fechados pra vocês, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui quais são os produtos que eu mostrei aqui que você usa e gosta também, tá bom? E também produtos que eu não mostrei aqui, mas que vocês gostam, que é bom a gente compartilhar, né? Cada um tem a sua experiência e essa foi a minha e essa são o que funciona com a minha unha, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!